O Réveillon é uma das datas que mais movimenta os diversos setores da economia. Mais especificamente, o setor de vestuário ganha um destaque importante para a tão esperada virada do ano. Essa última semana do ano está surpreendente, está bem movimentada. Há grande procura pelas peças brancas, como não poderia deixar de ser. Os clientes também procuram por peças coloridas. O branco já não é tanta unanimidade entre os clientes. Há muita procura também por peças íntimas nessa última semana do ano. Com os números estáveis da pandemia da Covid aqui em Poços de Caldas, esse aumento no comércio já era esperado. Porém, a gerente desta loja ainda afirma que existiram algumas diferenças no comportamento dos clientes. O movimento dessa semana está bem superior ao normal. De fato, está surpreendendo. A gente registrou um crescimento de 10% sobre o ano passado até agora. E a expectativa para hoje é que acompanhe esse número. Esse mês de dezembro, 42% da nossa venda foi na modalidade do nosso crédito próprio aqui na loja. Então, o cliente tem preferido parcelar suas compras. Na perspectiva estética, os salões de beleza também cumprem um papel importante. E a procura por este tipo de serviço também aumentou. Devido ao tempo, né, que na pandemia o pessoal ficou muito reservado dentro de casa. Então, agora no final do ano, inclusive no Natal, teve sim muita procura. No serviço de unha, né, pé e mão, de cabelo. Então, assim, a mulherada tem buscado se cuidar bastante. Acho por conta de ter ficado também muito tempo reservado. Então, a mulherada tem procurado bastante. Inclusive, aqui em Poços de Caldas, acho que tinha uma deficiência. Então, assim, a mulherada procurou bastante serviço de alongamento, de reflexo, né, das mechas, tintura em geral. E por se tratar de uma época tão especial, é claro que a expectativa e a preparação para a virada do ano é prioridade neste momento. Eu acho que está tudo ok, né. Pena que o tempo não está sendo muito legal, né. Está chovendo. Eu estou aqui desde o Natal. Eu vim passar Natal e Réveillon em Poços de Caldas. Estou, assim, muito satisfeita. A cidade é muito acolhedora. Está muito bonita a decoração. O Natal foi ótimo porque o tempo ajudou, né. Fez dias bonitos, dias de sol. E agora, no Réveillon, a gente esperava que o tempo ajudasse. Mas, infelizmente, não. Mas a gente tem que agradecer tudo porque o que vem de Deus é sempre bom, né. Bom, como eu estou turistando, para mim está tudo certo. Só aproveitando um pouquinho a cidade, mas está tudo bem, está tudo certo. Em casa liguei também agora, sou de São Paulo. Falei com as minhas filhas, também está tudo em ordem, tudo certinho. Está tudo certinho já, porque a gente já vem programando, né, para chegar nessa hora, para não ter correria mesmo. E como esse ano também vai ser mais tranquilo, só a família e nada especial, então já está tudo tranquilo. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus, para o plantão. Pensou em qualidade? Pensou em Casa Sertaneja Eletro?